O mês de novembro é dedicado à campanha do Novembro Azul, um mês de conscientização sobre a saúde do homem e a partir de hoje, atenção hein, todas as quartas-feiras o Balanço Geral exibe uma série especial. O assunto, câncer de próstata e a importância do exame precoce, assim como foi com as mulheres no Outubro Rosa. Hoje, na primeira reportagem, um alerta, não só sobre o câncer, mas com a saúde masculina em geral. Você aí, seu homem, você busca fazer acompanhamento? Por preconceito, por falta de informação, muitos acabam descobrindo a doença numa fase avançada. É preciso ficar atento, marcar uma consulta. Mesmo agora, em tempos em que a tecnologia é tão avançada e o acesso ao conhecimento é cada vez mais facilitado, falar sobre a saúde masculina ainda não é nada simples. E esse silêncio é tão perigoso quanto as doenças que acometem os homens. O homem tem dificuldade, desde a sua adolescência, por ter dificuldade em ir ao médico. Tanto é que existem estatísticas que demonstram que o menino, o adolescente, vai oito vezes menos ao médico do que a menina adolescente. Isso acontece exatamente pelo fato de que existe uma certa restrição e existem várias causas que levam a isso. E muitas vezes o problema começa antes mesmo dos sintomas. Afinal, é grande a resistência deles em ir ao médico. A gente só deixa pra última hora, né? E aí tá o problema, né? Pode ser que aconteça que você esteja com algum problema, mas só espera que a dor venha, né? E aí? Geralmente eu trabalho o dia todo, cara. Então é correria pra lá e pra cá. Então é isso, cara. Só almoço e pronto. Não vou no hospital, né? Espera acontecer alguma coisa pra buscar o médico. É, geralmente é isso aí. Só quando eu sinto alguma coisa, sim. Mas não é direto. Daí vou procurar o médico quando estiver doente. Existe um tabu ainda muito forte na sociedade de que o cuidado é voltado apenas para o público feminino. E é um tabu dentro da masculinidade, né? Porque os homens aprendem desde cedo de que pra ser homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, o homem não sofre, o homem aguenta tudo sozinho, as dores, né? E isso não é verdade, né? O homem também chora, o homem sofre. E esse tabu foi criando a ideia de que o homem não precisa buscar ajuda, né? Então existe um silenciamento dentro do público masculino na questão do sofrimento. O mais importante é que os homens entendam de que quando eles cuidam de si mesmos, eles também estão cuidando da família, dos amigos, né? Eles estão cuidando das pessoas que estão ao redor deles, né? Dos vínculos que ele tem. Então é preciso, é necessário quebrar esse tabu, a ideia de que o cuidado, o autocuidado, ele está ligado à questão feminina, né? E não, né? Os homens precisam cuidar, precisam se ater à própria saúde. Quando o assunto é a saúde deles? Logo pensamos no câncer de próstata, que atinge milhares de homens todos os anos no Brasil. Mas a ida frequente ao médico evita uma série de outras doenças, muitas delas até mais comuns do que o próprio câncer. A próstata é uma doença que ela não obrigatoriamente se resume ao câncer de próstata. O aumento benigno da próstata é extremamente comum e é o responsável por uma série de queixas e sintomas nos homens, geralmente a partir dos 50 anos de idade. E essas doenças de aumento benigno de próstata, câncer de próstata, inflamação dela, são sem dúvida muito importantes para o homem. Claro, não são as únicas. Nós temos que entender e que pensar que além dessas, o urologista pode ajudar muito o seu paciente com essa idade. Na investigação, novamente, da infertilidade ou mesmo da disfunção erétil, problemas com hormônios, né, que é muito comum a partir de uma certa idade. Então, todas essas doenças podem ser preveníveis. E essas doenças preveníveis são mais fáceis se você tem um acompanhamento médico. Na maior parte das vezes, a mulher é a grande cuidadora da saúde do companheiro. São elas que ajudam, que incentivam, que dão aquele puxão de orelha tão importante, mesmo que eles ainda resistam. Eu digo para ele realmente que tem que se cuidar, né, não adianta deixar a doença estar já adiantada, né. Então, eu digo para ele consultar, mas não vai. É muito importante os homens fazerem esses exames aí, né, porque se aparece a doença, é fácil daí de curar no começo, né. E a senhora faz o alerta e incentiva. Claro, tem que fazer, né. A gente também faz, né. Não importa a doença, o melhor caminho é uma vida saudável e a prevenção. Os hábitos saudáveis, que é boa alimentação, diminuir o estresse, melhora do sono. E também condições de prevenção, como a procura de um médico para evitar doenças evitáveis, doenças que têm condições de serem prevenidas. Essa talvez seja a grande dica para que todo mundo tenha uma qualidade de vida e uma vida melhor. É a primeira da nossa série de reportagens. Quarta-feira que vem a gente volta a falar sobre esse assunto, mas ao longo dos próximos dias também. Ações de conscientização que acontecem, se por acaso aí no seu bairro uma unidade está trazendo alguma palestra, enfim, né, cuidar da saúde do homem. A palavra preconceito acho que faz tempo, tem que ser começada a deixar de lado e pensar o quê? Em saúde, viu, por você, pela sua família. Se você ama, se você quer conviver anos ao lado da sua família, é cuidar da sua saúde num todo.